Vou começar esse vídeo fazendo alertas importantes. Para vocês, servidores públicos, prestem atenção em cada palavra que vai ser dita neste vídeo. Para vocês, colegas advogados e advogadas que estão aí ansiosos em comprar kits de petição, planilha, sem nem ao menos saber o que realmente está acontecendo. Preste atenção também em cada palavra que vai ser dita, em cada informação que eu vou te mostrar aqui. Obrigado pela sua companhia, eu me chamo Giovanni Santos e aqui você tem informação atualizada, qualificada, fundamentada e sempre respeitando você. Banco do Brasil responde por saques indevidos e má gestão de valores em contas vinculadas do PASEP. E aí, eu já quero te dar um alerta importante. Isso aqui que a gente está conversando, sobre o tema 1150 do STJ, não tem nada a ver com o abono salarial PASEP no base 2022. Ok? Dá um joinha aí se você entendeu isso. Ok? Tranquilo? Não precisamos mais te explicar isso. Não tem nada a ver com o abono salarial PASEP no base 2022. Estamos falando aqui de PASEP anterior a 5 do 10 de 1988. Ok? Dá um joinha aí e a gente prossegue. Mais um ponto importante. O que o STJ decidiu no tema 1150 não foi o que muitos estão te dizendo aí. Olha, o STJ mandou, condenou, é obrigado o Banco do Brasil a te pagar. Não. Tem todo um processo de conhecimento individual. O que o STJ decidiu no tema 1150 foi o Banco do Brasil é responsável, é responsável por saques indevidos e má gestão da conta vinculada do PASEP. Poxa, Giovanni, então você está me dizendo que eu tenho que entrar na justiça se eu quero receber alguma coisa. Sim. Sim. Giovanni, mas eu tenho que comprar kit de petição, eu tenho que comprar planilha, eu tenho que já contratar advogados? Calma, calma, calma. Eu vou te falar todo esse passo a passo que você deve seguir agora. E você também, colega advogado e advogada. O que eu quero te passar desde já, servidor, servidora pública? Olha, o seu advogado que sempre atuou para você, ou então é seu sobrinho, seu filho, seu neto, o seu advogado, a sua advogada tem competência para fazer essa ação. Você não precisa procurar um super guru para isso. Confie no advogado que já confia em você. Você vai se sentir mais à vontade e vai se sentir mais tranquilo, mais tranquila para entregar seus documentos para fazer esse processo. O primeiro passo para você descobrir se você tem dinheiro para receber do PASEP, o primeiro passo é você solicitar no Banco do Brasil, no gerente, em um gerente do Banco do Brasil, as suas micro filmagens anteriores a 1988. Giovanni, ele está me negando, você vai ter que fazer uma comunicação no Banco Central, uma reclamação no Banco Central e você vai ter que correr atrás disso até conseguir. Sem as micro filmagens do seu extrato, do PASEP, não adianta procurar advogados, não adianta comprar kit de planilha, kit de petição, não adianta. É o primeiro passo. O primeiro você já tomou, que está aqui comigo assistindo informação qualificada. E aí você vai precisar do extrato. Giovanni, consegui as micro filmagens dos meus extratos anteriores a 5 do 10 de 1988. E agora? Agora você tem que entender o seguinte, planilha digital, eletrônica, olha eu jogo meu extrato lá em PDF, ele já me dá o cálculo. Não tem como fazer com essas micro filmagens, porque os números são meio borrados, gente. Não tem como fazer. Isso é na mão. Como um bom contador. Ou um bom, uma boa advogada, um bom advogado, uma boa advogada vai conduzir e vai fazer a planilha para verificar o quanto você tem a receber. Você vendo com o contador, com o advogado ou advogada da sua confiança, o quanto tem para receber, você vai entregar a documentação para eles. E eles vão falar, olha, nós acabamos de ver aqui, a senhora tem o valor para receber, a senhora pode vir aqui? A senhora vai lá e assina e faz a contratação, porque agora você já tem um valor que você já sabe. Tem um valor aproximado de quanto você vai buscar de indenização, vai pedir de indenização do Banco do Brasil. Eu te falei, a ação é individual. O STJ não obrigou o Banco do Brasil a pagar a todos os servidores públicos que trabalharam antes de 5 de 10 de 88, indiscriminadamente não. Cada um tem que correr atrás da sua indenização. Giovanni, que indenização é essa? O que acontece, gente? Lá, até 5 de 10 de 88, o Banco do Brasil tinha uma outra gestão, porque depois virou abono salarial, PIS, PASEP e tudo mais. Foram feitos saques da sua conta. Gestão até, não foi só roubo de gerente não, ou funcionário que pegou não, foi gestão do governo mesmo. Ele acabou pedindo alguma coisa, um dinheiro foi para lá, outro para cá. Mas Giovanni, será que o servidor não tirou não? Ele só tira em casos específicos. E um deles é a sua aposentadoria. O PASEP fica lá, é como se fosse um fundo de garantia. Naquela época o PASEP era assim, entenderam? E aí, o que o Banco do Brasil fez? Fez uma má gestão e retirou o dinheiro da sua conta. Então, você já tem o extrato, já tem a planilha, sabe quanto tem e já conversou com o advogado e vai fazer a ação. Ok, agora, você advogado é advogada, ou você servidor que está assistindo daqui para frente, você vai falar, olha, assiste esse vídeo aqui do Giovanni, porque ele vai te dar todo o caminho das pedras aí. Porque, assim, gente, esse chão já está com terra abatida. Para que você vai inventar a roda? Entendeu? Não invente a roda. E qual é o chão de terra abatida? Os três precedentes do STJ. E é para lá que eu vou contigo? E é para lá que eu vou contigo agora. Então, os três precedentes estão aqui. Tema repetitivo, 1150. Tá? E aí, eu quero ir contigo para isso. Mas, antes de ir, deixa eu falar contigo do termo inicial da contagem de prazo prescricional. É o dia em que o titular toma a ciência do desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual. Quando ele toma a ciência, gente? Quando ele vai sacar. Quando ela vai sacar. Entendeu? Esse é o prazo prescricional. E são 10 anos. Tá, gente? Submete-se ao prazo prescricional decenal. E o prazo começa a contar quando o titular toma a ciência. E quando ele toma a ciência, quando ele se aposenta ou vai para a reforma. Certinho? Já te falei da prescrição e da decadência aqui. Ok. Olha só. Agora sim, colega advogada. Advogado tem cadastro no STJ. Você vai copiar aqui, ó. Só isso. Não vai copiar a barra, a tocantins, não. Tem O, não. Só RESP 1.895.936. Ctrl C. Você vai abrir o seu Eproc aí no STJ, tá? Ó, eu tô no meu Eproc do STJ. Vou colocar aqui, ó. Ctrl V. Olha, já abriu o processo. Já abriu. Eu vou aqui, ó. Processo originário. Ele vai abrir, doutor e doutora, todo o processo. Aí eu não preciso te explicar o que você vai ver aqui. Você vai ver a petição inicial, indenizatória. Olha, tô abrindo. Tá baixando aqui. Você vai ver a petição inicial. Você vai ver a sentença. Você vai ver a contestação. Você vai ver recurso. Você vai ver planilha. Você vai ver extratos. E diante desses precedentes, você vai formar o processo do seu cliente ou da sua cliente. Tá? A mesma coisa aqui, olha. Eu quero dar uma analisada nos três precedentes. A mesma coisa. Ctrl C. Vem aqui no STJ. E deve estar carregando. Alguém deve estar acessando bastante aí, olha. Aqui, ó. Ele vai abrir o processo. Tá? Petição inicial. Eu vou aqui na petição inicial pra vocês verem. Tá lá, ó. Petição inicial. Ação indenizatória. Tá vendo? Doutor, doutora. Ó. Só copiar. Colocar os dados. Não inventa roda. Ilegitimidade passiva do STJ, do Banco do Brasil. Eu nem discutiria isso aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui, só pra te mostrar. Olha. Nem entraria nisso daqui. Mas o mais interessante aqui, deixa eu ir aqui pro final do pedido. Já tá aqui no pedido já, não. Do direito. Rapidinho, doutor. Doutora, só pra te mostrar. O primeiro caso, tá? Ele recebeu R$1.600,00 e tem de diferença R$123.000,00. Nesse aqui, olha aqui. Cheguei. Olha, ele recebeu. Olha aqui, vamos vendo. Os pedidos, tá? Olha aqui. Tá pedindo R$172.000,00. É muito dinheiro. No terceiro precedente, vou abrir os três, doutores, colegas, tá? Pra vocês verem direitinho. É fácil fazer cadastro no E-Proc do STJ, tá, pessoal? Não tem bicho de sete cabeças, não. Ctrl V. Vou buscar. Já abriu, tá vendo? Ó. Já abriu aqui. Deixa eu abrir. Processo na íntegra. Já está abrindo. Nesse outro aqui, a diferença não chega a R$10.000,00. Tá? Tá? Parece que está um pouquinho lento, mas já dá pra vocês entenderem. Deu pra vocês verem a sistemática de como funciona. Giovanni, você está dizendo pra mim, então, olha, já abriu. Então, ó. Se eu vier aqui, ó, na petição inicial, ele está carregando. Ó. Tem todo o processo. Petição de agravo. Ó. Processo na íntegra. Petição de agravo regimental. Tem todo o processo. Tá? Mas, nesse caso aqui, deu aproximadamente R$7.000,00. Então, o primeiro precedente, deu R$123.000,00 e a pessoa só tinha recebido R$1.600,00. No segundo, recebeu R$3.000, pouquinho, se eu não me engano, e tem R$172.000,00 de diferença. E no terceiro, tinha um pouco menos, tinha aproximadamente R$7.000,00 de diferença pra receber. Prazo prescricional. Começa a contar 10 anos da data em que se aposentou. Isso é importante. Giovanni, sou herdeiro, posso entrar com ação indenizatória? Sim. Então, gente, tá tudo muito bem esclarecido. O golpe tá aí. Cai quem quer e cai quem não quer se informar corretamente. Espero ter conseguido te esclarecer absolutamente tudo. Doutores e doutoras, não inventa roda. Chão de terra abatida, tá prontinho. Estude os três precedentes, prepare o processo do seu cliente ou da sua cliente e rumo à vitória. Olha, beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau.